Bom dia, pessoal! São cinco e meia da manhã. Eu estou indo pra Itapira e resolvi fazer um vlog pra vocês. Eu... Nossa, tô com muito sono, porque ontem eu cheguei do evento da Zara e o evento da Liz. Então agora eu tô indo pra Itapira porque eu preciso fazer umas coisinhas pessoalmente lá. E aí eu já volto, tipo, amanhã. Então eu bato e volto. Quero mostrar pra vocês minhas mochilas lindas. Olha. Eu ganhei essas duas mochilas aqui da Ari, hein? Eu vou colocar o Instagram deles aqui no vídeo pra vocês. Eu tô usando somente essa mochila aqui pra roupas. É... Vou abrir aqui pra vocês. Ó. Ainda coube... Sobrou muito espaço, na verdade. Sobrou muito espaço, porque tem muito compartimento aqui ao lado. Ai, que coisa. Não, tira. Ó, aqui até tem um lugar muito bom. Deixa eu deitar ela assim. Pra que você coloque... Parece até que marmita, porque tem um fundo aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui eu uso pra colocar... Olha que linda holográfica. Dá pra você limpar, enfim. Esse aqui eu coloco acessórios. Roupa íntima. Tipo rímel, escovinha. Tudo eu coloco aqui. E aqui, na bolsinha, eu achei maravilhosa, gente. Olha só o tamanho dela perto de mim. A outra é maior, obviamente. Aí aqui eu coloco o saponete de rosto. Roupa íntima. E... Maquiagem lá. Não necessário. Vou deixar a Instagram deles aqui pra vocês. Eu, sinceramente, amei a qualidade das mochilas. Principalmente essa. Não tinha uma mochila preta. Ó, uma do lado da outra pra vocês verem. E eu só tô levando isso e mais o meu notebook. Ó, eu vou mostrar aqui. Vamos... Ai, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. São 10 pra 6 da manhã. Aqui tem o meu bolo de cenoura, que sobrou agora da avó. Aquelas coisinhas diet pra minha avó embaixo. Meu note numa sacola e minha bolsa. Tá vendo? Então é isso, gente. Tô falando baixinho. Agora fechando toda a casa aqui. Pra que... Né? Eu acordei as pessoas que... Apartamento... É uma coisa de louco. Qualquer barulhinho, escuto. Aí, pessoal. Eu vou agora pra Itapira e eu filmo um pouquinho... Vou ver um pouquinho lá pra vocês. É isso. É isso. Um... É isso. Eu cheguei, meu quartinho, meu quartinho. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou tirar uma soneca. Eu cheguei já faz uma hora e meia, mas eu tô com muito sono. Aí eu tenho terapia tarde, depois eu tenho laser da cicatriz de jato de plasma. É capaz de eu gravar pra vocês, porque eu tô gravando minha rotina, né? E é isso, gente. Depois eu preciso ir no centro hoje, dia de feira. Será que vai ter garapa? Que é caldo de cana. Como que é caldo de cana aí na sua cidade? Aqui fala um garapa. É, sei lá, se tem outros nomes. Então eu vou dar uma dormida. Eu preciso editar um vídeo de hoje. São nove e quinze, então eu vou dormir até dez e quinze. Porque depois eu vou editar vídeo. Gente, eu não consegui filmar nada ontem pra vocês. Eu já fiz até o peeling de jato de plasma. É um laser, jato de plasma, coisa assim. Vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu acabei de fazer na farmácia de rosto. Que eu adoro comprinhas de farmácia. E já já vou cortar o cabelo da minha avó. Porque hoje mesmo eu já vou embora. Comprinhas de farmácia de cosméticos. Ai, vocês não viram ontem. Eu tonalizei, gente, pra cor chocolate meu cabelo sair do ruivo. Porque eu vou viajar. Então eu vou viajar pra mar. Tipo, sol, verão, praia. Eu vou visitar minha mãe. Então o ruivo ia ficar verde, desbotado, um loiro esquisito. Então eu tonalizei chocolate. Mas depois de 15 dias vai voltando, né? Então ele tá um, sei lá, uma cor assim bem estranha. Mas é melhor pra eu curtir mais o mar. Gostei. Tô sem maquiagem ainda. Porque eu acho que essa cor de cabelo sempre dá uma iluminada no meu rosto. Gente, esse vai ser um vlog nada com nada. Eu amo esse protetor solar. Ele deixa a pele sequinha. Realmente eu gosto. E aqui fala que deixa sequinho. Eu comprei de corpo pra praia. Comprei um de rosto. Faz muito tempo que eu não uso esse da La Roche. Porque os produtos são caros. Mas eles são bons. São bons produtos. Eu vou até abrir. Pra ver se ele mudou. Acho que eu já usei isso aqui. Não, não é igual que eu já usei uma vez. Que parecia. Era uma coisa mais leitosa. Então esse aqui eu comprei pra rosto. Eu compro um fator bem alto pro rosto. Porque eu sou muito branca. E minha pele mancha muito. Tá vermelha. Isso aqui é a melhor coisa da vida. É uma vitamina C. Eu costumo passar a noite. Mas como eu fiz o jato de plasma. Aí o meu já acabou. Ele é bem pequenininho. O preço é meio exorbitante pro tamanho dele. Eu consegui a quinta pira por R$169. Ainda teve desconto. Mas eu já vi em farmácias vender por R$200. Mas gente, é o produto de clarear. Maravilhoso. E é uma vitamina C, né? Minha pele precisava de um hidratante. E eu comprei. Esse aqui da Neutrodina. Que diz que é pra pele oleosa e acneica. Ele tem ácido hialurônico. Reserva e estabelece os níveis de água da pele ao longo do dia. Eu não posso passar qualquer hidratante no meu rosto. Então eu peguei esse aqui pra experimentar. Depois eu falo pra vocês o que eu achei dele. Eu faço umas resenhas aqui no canal. Então foram essas as minhas compritas na farmácia. E depois, pessoal, vou filmando ao longo do dia. Porque o dia hoje tá bem corrido. Hoje eu já fiz bastante coisa. Eu vou até fazer minha sobrancelha daqui a pouco. Cortar o cabelo da minha avó ainda. E fazer minhas malas e partir o Campinas. Trocar a moeda que eu preciso. E, gente, o que mais? Eu não sei. Tô perdida. Eu fico perdida todas as oito e meia da manhã na rua. Simplesmente. Agora são meio de meia. Então eu preciso correr porque eu preciso ir às quatro pra Campinas. Esse vlog vai ser muito nada a ver, né? Mas tudo bem. É só uma atualização assim pra vocês. E aí vem filmar. Depois eu parei de barbear, hein? Segure. É pra eu parar o pescoço. Tá, Rosada. Tô filmando. Tô filmando? Uhum. Ai, é que saiu com a minha filha. Tô filmando. Música Gente, tô aqui em Itapira agora, no Laos Colosso. Vocês veem nos meus stories, eu tô quase dormindo. Ai, eu por ASMR de roleplay de fazer em sua sobrancelha, gente. Essa tesourinha. Dormir. Ó, vai passar a rena. Que eu adorei da primeira vez, então. Estou repazendo aqui pelo retoque. Aí tirar as... Depois eu mostro pra vocês depois. Ó, a Laís já passou aqui uma rena. Com a senha e uma com. Olha como já fica diferente até com a rena sem tirar. É um anelzinho, ó. E eu já... Com o som. Tira... Ai, meu Deus. Tirando agora a rena. Uma tá contada, sim. Depois eu mostro pra vocês o resultado certinho. Pessoal, olha só como ficou a minha sobrancelha. Vocês já me acompanham pelas stories, quem me segue no Instagram, sigam. E o Instagram da Laís é Laís Colosso. Lembrou da TV Colosso? É, bem isso. Ó como ficou. É rena, então não é permanente, tá? É uma coisa que dura... É... Alguns dias. Depende dentro da pele da pessoa. Então, não sei como que é a minha. Eu queria da primeira vez, a gente fez bem fraquinho. Acho que uma semana. Agora a gente ficou um pouquinho mais. Acho que deu um pouquinho mais. Então é isso. Agora eu vou fazer outras coisas. Eu vou pro centro. Levo vocês comigo. Gente, eu fiz muitas compritas aqui. Eu acho que é mais barato. Mas o que é o curso de São Paulo. Ih, correria, gente. Essas são 3h40. E eu tinha que sair 3 horas. Olha o vento, meu senhor amado. Primeira da estrada, voltando pra São Paulo. Parei pra comer alguma coisa. Mas você já me diz que eu tenho... Trânsito... O que é isso que eu estou sendo? Tem trânsito lento à frente, nos bandeirantes. Olha o tempo. Tempo feio. Tempo tá meio feio. Gente, o tempo tá horrível. Mas eu adoro isso, nublado. Gente, eu cheguei na minha casa. Amém. Que trânsito que eu peguei. Comendo isso aqui. Sport beans. Da Jolly Belly. Não parece que tem um gosto estranho. Mas tem eletrólito. Eletrólito. Tem eletrólito que termina B, C, N, 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 Carbs. E eu preciso de energia porque eu vou gravar dois vídeos. Se Deus quiser. Vou tirar agora as coisas. E vou colocar bala na minha casa. Que eu comprei aqui, ó. Vai ter balinha em casa, gente. Adoro essa música. Da Roberta Kelly, Zodiac. E? Zodiac. Zodiac. Vamos mostrar pra vocês o que eu comprei. Vou arrumar aqui e aí eu mostro. O que eu comprei em Itapira. Misericórdia, senhor. Agora espalhando tudo. Não sabia que tinha comprado tanta coisa. Olha, eu comprei. Essas molequinhas aqui. Que são super baratinhas. Acho que não foi nem 50 reais. Ou 50 reais. Eu achei uma graça. Toda floridinha. E eu não tenho alpargata. E olha esse coração. Olha esse detalhe de coração. Calma aí, gente. Olha esse detalhe de coração. Ah, eu não resisti. Minha primeira alpargata. Foi da moleca. Esse aqui é de uma marca que eu também nunca usei. Que é BBC. Eu achei lindo. Eu não tenho. Esse aqui é um camurça. É aveludado. Gente, por que que não tá focando meu vídeo? Eu tô ficando... Aí. Ó, esse aqui eu achei linda no pé. Eu mandei minha avó fazer um outro furo. Ela fez porque, né? Meu pé é meio magro em cima. Aí eu comprei esse aqui da Visano. Ó, deu até uma combinação. Mas a gente pode usar com o tênis branquinho. Esse pra não dar muito animal preto. Olha que lindo esse da Visano. Eu amei. Eu uso já alguns sapatos da Visano. Isso não é publi. Eu apenas uso mesmo porque eu gosto. E é confortável. E aí dão contentando a Carol aqui. Comprou o branco. Porque eu não tenho branco assim pra usar com vestidinho. Tipo aquele. Ou aquele combina com isso. Entendeu, ó? O Bordeaux. Aí como eu vou viajar ver minha mãe. Lá tá super verão. Vai entrar o ápice do verão. Eu comprei esse biquini preto. Da... Como que é? Morena Rosa, a marca. É de bojinho, ó. Eu confesso que eu não curto muito. Porque a hora que eu entrar na água. Pesa o bojo. Daí fica caindo. Eu não fico muito tão confortável. Essa calça aqui. Eu não curti muito atrás. Porque não tem nem elástico. É meio calçolão. Mas eu tenho o biquini preto. É... De amarrar aqui. Que eu gosto. Do lado. Eu comprei uma Havaiana. Eu não tenho Havaiana aqui em casa. Tá tudo lá na casa da minha avó. Eu uso lá. Então... Olhem. Olhem só esses glitters. Ela é cinza. Eu não curti muito a cor dela. Mas... É... Pra sujar, né, gente. Eu acho que branco ia sujar muito. Tem cara de muito. Lá na minha avó é branca. E tem uma rosa com verde água. Peguei uma coisa diferente, tá? Eu nunca usei uma assim. Então eu peguei uma Havaiana pra mim. Vou até usar na viagem. Isso aqui eu comprei numa loja esotérica. Lá na minha cidade de Itapira. Eu vou usar pra ir na praia. Porque eu vou viajar, né? Minha mãe mora na Flórida. E lá tá super quente. Eu achei maravilhosa essa bolsa. Super maravilhosa. Ela abre aqui e tal. Você coloca protetor solar. Aquela coisa toda. Achei lindo isso aqui. É da Hope. É... Eu comprei um conjuntinho. Porque eu tava precisando... Eu não tenho um de arquinho. Quem me deu a... A dica foi a Laura. E eu achei esse tom maravilhoso. Porque minha pele é muito branquinha. Então... O preto com esse cinzinha escuro. Eu não sei exatamente o nome dessa cor. Mas amei. Amei. Aqui tem uma partezinha, ó. Florida. E pra quem tem peito, né? Papo, menina. Mais pro lado, assim, igual o meu. Os arquinhos ajudam. E o bodo também, né? Porque... Acaba tendo aqui uma almofadinha. Aí aqui eu comprei em lojas, tipo... O que seria 25 de março aqui? Ou a... Como é que fala? A José Paulino aqui de São Paulo. Mas é que essa loja de Itapira... Eu acho que ela pega aqui na José Paulino. Porque eu já vi várias roupas daqui e lá. Claro, né? As pessoas fazem compras em São Paulo. Isso aqui é um vestido camisetão. Pode usar sem shorts, mas pode usar um short. Mas eu achei que ele ficou bem compridinho. Eu amei, ó. Aí a gente usa com um teninho branco. Mara. E aquele bordô, a gente usa com esse. Maravilhoso. Eu comprei esse aqui, super simples. Super simples. Também na mesma loja desse aqui. Vestidinho bordô. Isso aqui são roupas íntimas que eu tava precisando. E aqui, ó. Por último, é uma blusinha de poás branca. Porque eu tenho um tipo de um cardigazinho. Só que é preto. Com a bolinha branca. Eu prefiro branco de bolinha preta. Amei. Gente do céu. Levei Itapira toda pra minha casa. Socorro. Agora eu vou gravar dois vídeos. Dia de faxina hoje. Ó. Até já comprei um outro móvel aqui. Gente, preciso fazer o tour da minha casa. Ó o vento. Tô assim porque eu tô fazendo faxina. Só pra finalizar esse vlog pra vocês. Daqui a pouco, daqui a uns dias eu vou viajar ver minha mãe. Então vai ter outros vlogs lá nos Estados Unidos. Aqueles vlogs legais que vocês adoram. Então é isso, gente. Vou continuar minha faxina. Um sweet beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.